Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos em mais uma quinta-feira aqui para fazer as logos no PES Eu estou aqui no PES 2014, mas lembrando que você pode fazer as logos aí em qualquer PES Acho que desde o Lengaleve em 8, se não me engano, ou 9, você pode fazer aí em diante as logos aqui E a logo que a gente vai fazer hoje será a da Under Armour Eu tinha achado até essa logo da Under Armour para fazer um tempo atrás, né? Só que inclusive no meu vídeo de editando os uniformes da Premier League aqui no PES 2014 O Tottenham, que é o time que tem essa logo aqui, ela está com essa logo da Under Armour Só que eu achei um outro mais fácil e melhor para fazer, que é esse aqui, que é esse que a gente vai fazer hoje, tá? Então vamos lá, coloca no 8 e coloca a grade no máximo e vamos lá fazer Então a partir do meio, a gente vai pintar 3 para um lado e 4 para o outro Então 3 e 4 e pode fechar já, tá? Fecha aqui e é isso aí Agora, depois disso, a gente vai fazer a mesma coisa de um lado e do outro, tá? Então daqui a gente vai fazer 5 a partir desse, então 2, 3, 4, 5 5, 2, 3, 4, 5, tá? 5 para cada lado Aqui de cima, nesse daqui de cima, a gente vai pintar, vai pular 1 e pintar 1 Na verdade, vamos pintar 4, tá? 1, 2, 3, 4 Aqui a mesma coisa, 4 Aqui a mesma coisa, pula 1 e pinta 4 E aqui também pinta 4 É isso Aí vamos lá Aí agora a gente vai fazer todos aqui, pintando, tipo, tirando 1 daqui Então esse 1 vai pular, a gente vai pintar a partir daqui, tá? Então vamos lá, 4 Depois 5 Depois 6 duas vezes, tá? Então você pode unir aqui os dois, 6 duas vezes 4 e 2 Aqui a mesma coisa Então daqui a gente vai pintar o de baixo Então 4, 5, 6 nos dois 4 e 2 E esse outro lado é a mesma coisa É a mesma coisa de um lado, é a mesma coisa do outro Então daqui A gente vai pegar não esse, né? A gente vai pintar a partir daqui Então são 4, 5, 6, duas vezes 4 e 2 Isso aí Aqui a mesma coisa 4, 5, 6 duas vezes Então já pode pintar os dois aqui 4 e 2 E é isso aí Esse aqui é o logo da Under Armour Aí pra você fazer no seu pass Então a equipe que você pode usar aqui Que eu tô no PES 2014 Do Playstation 2 É o Tottenham O Tottenham na época tinha Under Armour E a Under Armour O logo da Under Armour vai ficar assim No uniforme Bem melhor do que o que tava no meu vídeo lá da Da Dos uniformes da Da Premier League, né? Esse novo logo da Under Armour Ficou muito melhor que o outro Então é isso aí Esse aqui é o logo da Under Armour Até no No calção aqui Ó, do calção É, o do calção é como tava Tá vendo? O do calção eu vou aproveitar até pra mudar agora O do calção tava esse logo aqui Que tipo Tava muito estranho Então a gente vai mudar pra esse daqui Que tá bem melhor Pronto Já mudamos É isso aí Muito obrigado a você que assistiu até aqui Né? Não se esqueça de deixar um like Se inscreva no canal Né? Compartilhe aí Tem outros vídeos aí de edição no PS Se você quiser fazer as loucas Tá? Em breve eu vou fazer os emblemas dos times Tá? Uma coisa que eu nunca fiz Mas isso eu vou tentar aprender aqui E vou fazer aqui Tá? Pra vocês Muito obrigado E até mais Tchau Tchau